Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Relé. E galera, enfim, chegou aquele dia tão aguardado. Duas semanas atrás eu anunciei pra vocês que ia rolar o sorteio de um ano de Xbox Game Pass. Mais de 100 jogos com catálogos de jogos renovados todos os meses aí. Então galera, chegou o grande momento da gente realizar o sorteio. De antemão eu já queria agradecer a todo mundo que participou e continua me seguindo nas redes sociais. Que é o Twitter Blog Relé, Facebook Blog Relé, Instagram Blog Relé e a Xbox Live também Blog Relé. Se você quer ter o meio alternativo de me acompanhar nas lives também, o mixer.com.br e o twitch.tv.br. O que eu tô falando pra vocês me seguirem nas redes sociais? Porque sempre vai rolar promoção e tem que ser cadastrado nelas pra participar, beleza? Mas sem muita enrolação, vamos lá fazer o sorteio ao vivo, né? Na verdade não é ao vivo porque eu vou soltar esse vídeo pra vocês. Eu tô sorteando agora só exatamente, bicho. Oito e oito da noite, bicho. É esta fera aí, ó. Do dia três de dezembro de 2017. Então, vamos pro sorteio pra saber quem foi o ganhador. Ah, lembrando que o ganhador tem 48 horas pra me responder lá no Facebook, nas mensagens do Facebook. Porque senão vai passar pra outro ganhador, tá bom? Vou ter que fazer outro sorteio. Então você que tá aí, tem 48 horas pra conferir lá no seu Facebook. Se chegou mensagem pra você falando que você ganhou. Vamos lá. Bom, galera, tamo aqui na página do sorteador da promoção do Facebook. Essa página se chama sorteador e é super tranquila, é muito de boa mesmo e confiável também pra fazer os sorteios. Por isso que eu só uso ela e acabo pedindo pra vocês me seguirem no Facebook, o Instagram ou o Twitter justamente por causa disso. Então vamos lá, sem muitas delongas, aqui tá o link da promoção pra vocês verem, né? É o mesmo link desta promoção aqui, ó. 2.619 pessoas foram alcançadas. Teve 23 compartilhamentos e 240 comentários, cada um deles marcando duas pessoas. Mas vamos lá pro que interessa pra saber quem ganhou um ano de Xbox Game Pass. A gente vai lá em visualizar comentários. Vamos esperar a página carregar. E aqui estão todos os comentários, galera. Vamos colocar lá. Permitir sorteio dos comentários repetidos? Não. Ou seja, aquilo que eu falei pra vocês. Todo mundo que fosse participar da promoção tinha que marcar pessoas diferentes. Se o programa identificar que vocês marcaram as mesmas pessoas e teve comentário repetido, só copiar, colar, ele descarta automaticamente, tá bom? Sortear apenas uma pessoa. Ou então, cruzem os dedos aí. Lógico, já rolou o sorteio que vocês estão vendo o vídeo depois. Mas vamos lá pro que interessa, que é saber quem ganhou um ano de Xbox Game Pass. 1, 2, 3 e... Foi! Ah, e o ganhador foi o Humberto Negão. Eu quero participar. E marcou o André Arrédua e o Lucas Mendes. Vamos acessar o comentário lá, galera. Vamos ver o comentário e quem que é o Humberto Negão. Aqui tá o Humberto Negão. Aí, olha o Humberto Negão aí. Vamos entrar aqui na página do Humberto Negão rapidinho. Então, mora em Resende. Vamos ver... Beleza. Então tá aqui, galera. É isso. Resumidamente, o Humberto Negão ganhou. Acho que é o Humberto Negão, né? Legal. Então é isso. Humberto Negão, você tem 48 horas pra me responder, fazer contato comigo. Pra eu poder mandar o código pra você. Beleza? Então é isso, Ralezeiro. Espero que vocês tenham gostado dessa promoção. Não fiquem tristes. A galera que não teve oportunidade de ganhar, vão haver outras promoções. E o mais importante é vocês estarem comigo aqui no canal sempre. E coisas boas vão vir daqui pra frente, como sorteio de jogos, que eu sempre tô tentando agilizar. Mas é isso. No mais, Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa o like aí. Tamo junto e misturado. E aquele abraço e... Valeu, Ralezeiros. Boa semana.